Fala meus amores, como é que vocês estão? Tivemos um corte na taxa Selic agora em 10,5%. Como é que ficam os investimentos? A gente vai falar do cenário aqui, pra você entender, pra você investir, saber o que tá fazendo. Nós vamos atualizar você do cenário. E claro, a gente trouxe aqui 4 fundos imobiliários que se beneficiam, que tem aí muito bem com a queda da Selic que nós tivemos. Tá certo, meu amor? A gente vai falar aqui pra você, a gente trouxe tudo que os analistas estão falando, pra você ficar atento, atenta. Agora, vamos entender esse cenário. A gente viu a queda da taxa de juros, tá certo? Foi decidido. E o que a gente vê? A inflação deu uma controlada, então a taxa de juros pode cair. Qual é o cenário que a gente vê? Os ativos da renda fixa estavam rendendo mais, estavam com uma rentabilidade maior, a taxa de juros tá maior, é bom que o investidor tava maior. Pra as empresas, não é bom, porque as empresas precisam de girar a economia, elas precisam de empréstimo. Então, baixa a taxa de juros, opa, a economia fica de olho, as empresas falam, é melhor pra mim, gera emprego. E, na minha opinião, é positivo. Claro, com calma, não pode cair de uma vez, né? Agora, para os investidores, aqui que tá formulado o investimento, a renda fixa começa a ficar menos atrativa, porque muitos ativos são atrelados justamente à taxa selic. Quando ela cai, a rentabilidade desses produtos também cai. Mas, como eu falei, linkando com o que eu falei, a economia tende a se valorizar, as empresas tendem a crescer. E aí, quem se favorece? A bolsa de valores, porque nós temos lá empresas listadas na bolsa. Agora, a gente vê opções mais atraentes, né? Agora, os investidores estão de olho, porque eles estão buscando também opções atraentes na renda variável. E a gente vai falar de quem? Dos fundos imobiliários. Quais serão esses fundos imobiliários? Será que você investe? Será que você não investe? Será que você já tá de olho? Será que tá valendo a pena? Nós vamos falar tudo pra você aqui. Fica até o final do vídeo. Antes de mais nada, turma, se faz sentido esse canal pra você, se eu faço sentido na tua vida, eu vou te pedir um like como agradecimento no vídeo. O YouTube entende que o vídeo é bom, o YouTube passa pra outras pessoas esse assunto sério, e você ajuda muito a gente aqui do canal, tá certo? Então, dá o seu like de graça, viu, viratura? De graça não, né, menino? Porque nós trazemos aqui um completo grau, um completo conteúdo. É uma forma de envelhecer, com o conteúdo gratuito, com o conteúdo de qualidade, e deve, né? Não vai custar nada, é de graça mesmo. Então, o like de graça, né? E eu sei que a maioria aqui, modéstia à parte, gosta de mim. E são muito inteligentes. Modéstia à parte? Ô, Deus. Vamos falar um pouquinho, pessoal. Em 2023, a gente viu o IFIX crescer, que é o índice dos fundos imobiliários, e em 2024, a perspectiva é que suba mais, tá, gente? Então, quando a gente vê a queda da SELIC, a aquisição desses ativos fica mais acessível. Já temos aí fundos imobiliários abaixo de R$10, não é mais desculpa por você não investir. E a gente vê o aumento dos investidores procurando essa categoria de investimento. Tá bom, turma? Então, calma. Carol, eu vou tirar todos os meus investimentos ainda fixos e vou procurar ainda variável. Calma, criatura, relaxa. Como diz o Pablo Marçal, relaxa. Também não é pra fazer aquela lenda-lenda de carteira, vai pra lá, vai pra cá. Calma, tá? A gente sabe que tem pessoas que são mais conservadoras. Vou manter meu dinheiro um pouco ali na renda fixa, tudo certo. O importante é você saber o seu perfil, o importante é você investir de acordo com aquilo que você aguenta, no coraçãozinho aí. Tá bom, turma? Não faça esse giradinho de carteira toda hora, que isso não faz bem, e você pode errar, e pode ser certo. Então, para os analistas, é um cenário otimista agora, né? E tem fundos que tem aí, tem um momento favorável. Qual o fundo? Quais são os fundos que eles acham que podem ser favoráveis? Os fundos de tijolo e também os FOFs, que são aqueles fundos que investem em outros fundos. Tá legal, turma? Por quê? Porque eles podem ser impactados pelo aquecimento. Por exemplo, fundo de shopping. Opa, a economia melhorou. A galera vai pro shopping. É fato, fundo de shopping é forte. O Brasil tem muita tendência a gostar de shopping. Então, como valoriza os imóveis? A gente vê o aluguel subir, as lojas somem. Como a gente vê? O galpão subir também. Lages melhorarem, a economia vai melhorando. As lajes vão sendo preenchidas. Tem ótimas lajes, né? As vendas são mais lucrativas. Os aluguéis começam a subir em ascensão. E a gente vê o quê? Os imóveis se valorizarem. Quando os imóveis se valorizam, os fundos imobiliários de tijolo também se valorizam. Tá certo, pessoal? Vamos falar o primeiro fundo imobiliário, é o BTLG11. Quem faz a gestão é o único aí do Banco Pactual, que é um banco muito forte. Esse fundo, pessoal, ele tem o principal, os ativos principais estão aonde? São Paulo, que é aonde gira a economia do Brasil muito fortemente. Então, isso é muito importante. Atualmente, a cidade representa, em São Paulo, cerca de 10% do PIB do Brasil. E aproximadamente 80% dos ativos do portfólio tá localizado no estado de São Paulo, né? Que é uma região forte do setor logístico. E aí, o BTLG11 tende a se valorizar, né? A gente tende a ver os preços médios, o preço médio maior por metro quadrado. Olha lá, né? A gente vê aqui um destaque de alguns analistas falando, né? Que dentro dos segmentos de logística, o BTLG apresenta também um dividendo bom, tá, gente? Dividendio de atual, 8,9%. Um bom dividendo, superando a média ali, dos principais fundos do mercado. Então, turma, o que os analistas estão falando? Que eles veem potencial ativo por conta dos preços atuais, pela tendência que cai ali nos juros, e que deve melhorar o mercado como um todo, principalmente em São Paulo, principalmente em galcões que estão bem localizados. E aí, vamos ver alguns dados do BTLG11 no investidor 10. Olha lá, né? Como eu falei, gestão do BTG Pactual, olha lá, cotação R$102,18. Dividendio de entregue nos últimos 12 meses, mudando um pouco aqui, muda, né? Pode mudar 8,23%, aproximado ali dos analistas, que a gente falou antes, o PVP 1,02, ou seja, já está um pouco mais caro, já esteve mais barato, né? Então, está acima de 1. Liquidez diária, R$7,11 milhões, acima de 1 milhão, fundo super negociável, e variando para cima, olha lá, subindo, R$7,48%, a gente vê algumas informações, olha lá, taxa de administração, R$0,9% ao ano, a gente vê aqui, último rendimento pagou, R$0,76 centavos, e o valor patrimonial, R$4,31 bilhões. Vacância, o quanto está vago? 2%, uma vacância totalmente aceitável, na minha opinião, volta para cá. Turma, preste muita atenção. Carol, mas o fundo está em cima do preço, 1,02. Gente, aqui os analistas estão falando fundos que eles acreditam que tendem a valorizar, não que estão sempre baratos. E outro cuidado que é importante, Carol, mas o fundo está muito barato, o PVP pelo indicador PVP. Cuidado, criatura, porque às vezes o fundo está barato, mas o fundo é ruim, não adianta nada. Tem gente que fala assim para mim, ah, Carol, eu vou comprar um fundo lá que está com PVP de 0,50, mas o fundo é ruim. Não adianta nada, a gente avalia como um todo. E é por isso que nós abrimos aqui o Investidor 10, mas você aí vai no RI, coloca lá o RI do fundo, investigue as informações, dados relevantes, faça aí um bom trabalho de casa. Tá bom, turma? Uma boa lição de casa. Vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, é um fundo muito grande, super conhecido, é o XPML11. Gente, é queridinho da minha carteira. XPML11 é um fundo que tem shoppings diversificados, boas bandeiras, é um fundo que tem bons ativos, tem uma boa gestão. Então, o shopping, a tendência é, cai a taxa de juros, movimenta a economia, as pessoas compram mais, o shopping vende mais, e é lógico que a gente vê uma melhora. E é o que a gente quer. A gente quer ver o pessoal trabalhando, o pessoal comprando não é tanto assim não, viu gente? É um gasto mediano. Mas o pessoal incentivando a economia. A perspectiva desse fundo é de crescimento contínuo, da receita em 2024, segundo os analistas, e também impulsionado pelos aluguéis que tendem a subir, com o nível de vendas das lojas maiores. E também tem analistas destacando que o XPML11 é uma escolha sólida, apresentando um bom retorno, atrativo e com proventos acima da média e também de shoppings, no mesmo segmento, os fins de shopping. Vamos dar uma olhada, a cotação hoje, R$116,99. Entregou, dividindo nos últimos 12 meses, 8,86%, mesmo com as dificuldades dos shoppings. PVP 1,06% já esteve barato, subiu. Liquidez já era acima de R$1,12 milhões. E a variação para cima, graças a Deus, 26,73% para cima. A gente vê o segmento shopping, só investe em shopping, taxa de administração 0,55% ao ano, o último rendimento pagou, 0,91 centavos. Tem um valor patrimonial grande de R$4,40 bilhões e a vacância aqui em R$4,70%, totalmente aceitável. Quanto mais vacância, pior para o fundo. Aqui está em R$4,70. Volta para cá. Gente, XPML11, ele tem bons shoppings, ele é multimóvel, ele tem bons shoppings, ele está em vários estados, ou seja, fundo bem diversificado, que é importante. Nós trouxemos mais dois. Mas antes, turma, eu quero falar um assunto muito sério, atenção em mim, sobre declaração de imposto de renda de 2024. Atenção, turma, o leão não esquece de você. Carol, eu não preciso declarar, investir em 2023, meu amigo lá falou que não precisa, o governo nunca pega. E você pode sim cair na malha fina. Então, todo cuidado é pouco e tem que fazer a declaração do imposto de renda. Mas, eu trouxe aqui uma ferramenta para você que tem dificuldade. Tem muita gente que fala, poxa, o Carol tem dificuldade de declarar imposto de renda. Então, eu trouxe para você o app Grana. Tá bom, turma? Você vai declarar imposto de renda com facilidade, com segurança, com, principalmente, proteção dos seus dados, que é importante, de forma rápida. Cinco minutos, você vai lá e faz. Por quê? Tem uma declaração pré-preenchida. Você faz a declaração, o Grana puxa ali da Receita Federal os seus dados da renda variável. Opa, invista em ações. É renda variável. E te facilita a vida. Então, tira da frente. A declaração de imposto de renda não fica perdendo o seu tempo. Já baixa o app Grana, tá aqui na descrição, gratuitamente. Também tem o QR Code rodando. Vai valer muito a pena. Agora, declare o seu imposto de renda. Você tem até 31 de maio. Porque o pessoal deixa pra última hora. Eu quero ver dia 29 fazer sozinho o tempo. Vai estar tudo desesperado. Não pode. Aí você tem que ir aonde. Tô lendo, né? Não faz isso, criatura. Tem que declarar. E outra coisa, eu não declarei, Carol, que, ah, não tô nem aí. Cuidado com as multas, viu? Boa sorte. Se pegar na malha fina, cuidado. E tem outra, você pode perder até seu CPF. Então, pessoal, tá aqui embaixo na descrição o app Grana. Vai lá gratuitamente, também tá passando o QR Code. Agora sim, vamos falar do nosso terceiro fundo, que é o LVBI11, tá legal? Tá, gente? Olha lá. Próxima região metropolitana de São Paulo. Tem uma demanda, como eu falei, galpões logísticos. Sempre tem uma alta demanda, né? Principalmente empresas que fazem e-commerce, tem que pôr lá o estoque. E o LVBI11 é um bom fundo, tá, gente? Tem um crescimento aí moderado, tá crescendo bem. E pra muitos analistas tem uma resiliência no segmento logístico. Então, com baixo nível de vacância. Ou seja, tá preenchido. Tem gente lá. Vamos dar uma olhadinha, LVBI11, olha lá, né? A cotação hoje, R$116,09, entregou o dividendo de 8,89%. PVP tá em 1. Preço justo. Liquidez diária, 4,18 milhões. E variando pra cima, em 21,11%. A gente vê aqui outras informações, olha lá, 1,30% a taxa de administração ao ano, pagou um último rendimento de 0,90. A vacância, olha lá, baixa, 1,10%. E o valor patrimonial 1,70 bilhão. É bastante dinheiro. Volta pra cá. Antes de eu falar o último fundo, é um fundo que particularmente eu tô estudando. É um fundo bom. O que eu vou te pedir? Vem no canal e já se inscreve, meu amor. Carol, caí nesse vídeo, dei like, mas não fica de fora do canal. Vai, se inscreve, vem aqui, se inscreve e já ativa o sino pra você ficar junto com a gente. Tá certo? E receber outros vídeos tão importantes pra você aí investir com segurança e certinho, corretamente. Vamos lá falar o nosso último fundo é o HGBS11, tá gente? Também é um fundo focado em shoppings. E por quê? Ele tem aí, olha lá, uma área bruta alocada, superior a 15 mil metros quadrados, o que é bom. E também em regiões aí do Brasil positivas com mais de 500 mil habitantes. Ou seja, está em lugares que tem bastante habitante. A gente vê aqui, né, ele tem uma relação de distribuição de rendimento boa, tem a intenção de manter a constância de 2 reais por cota, isso é muito positivo, no primeiro semestre aí de 2024. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas informações. Olha lá, o HGBS11, 220,78 reais a cotação, dívida em dívida entregue nos últimos 12 meses, 9,71%. O PVP está em 0,96, opa, ainda com desconto. Liquidez diária, 4,22 milhões, excelente. E variando para cima, está barato, mas está variando para cima, 21,82%. A gente vê algumas informações, é focado só em shopping. A vacância está em 6,80%. Taxa de administração, 0,60% ao ano. Olha lá, pagou o último rendimento. Muito bom, 1,75 centavos. E o valor patrimonial, 2,94 bilhões. Volta para cá. Renan, será, vou fazer uma pergunta, será, qual é o fundo imobiliário que vocês aí estão de olho? Para comprar? Porque aqui o pessoal compra. Estão colocando lá no carrinho. Qual é o fundo imobiliário que você que está aí, compartilha aqui embaixo, está de olho, está comprando, para os nossos colegas aqui do canal saberem. Tem presente? Coisa boa. Aqui não deixa ninguém para fora. 3 melhores fundos imobiliários para você investir em 2024. Relatório gratuito, completasso para você. 3 melhores fundos imobiliários para investir em 2024. Aproveita e já vai aqui na descrição do vídeo, clica nesse link, baixa esse relatório gratuito e completasso dos 3 melhores fundos imobiliários para 2024. Certo, menino que é alto? É, por hoje é só, Renanzinho? Eu gostei do dos fundos, então o que está ótimo. Ah, esse Renan. Por hoje é só, meus amores. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus. eu vou ao Brasil. Vamos lá.